Há algum tempo atrás, o ex-presidente Juscelino Kubitschek lançou um plano de metas, 50 anos em 5. E este plano de metas era para crescer economia, construir estradas, fazer desenvolvimento. Passado um tempo, nós tivemos uma outra experiência ao contrário desta. 50 anos em 5 foi o golpe, o golpe praticado pelos 5 golpistas do apocalipse. Michel Temer, Raécio Neves, Bolsonaro, Eduardo Cunha e Moro. 50 anos em 5, mas de destruição. 5 anos depois do golpe, o Brasil piorou em tudo. Pode conferir índice por índice e vamos ver que o Brasil piorou. O dólar? Falavam do dólar que não podia ir na Disney, as empregadas. Imagina agora, quem é que pode ir na Disney? Falavam de inflação galopante. A Dilma era no centro da meta. Agora, tudo subindo as alturas. Gasolina? Nossa, R$ 2,40. Já está passando de R$ 7,00. Corrupção? O que encontraram da Dilma? Nada. Uma mulher prova, correta. E está esse outro aí, cheio de rachadinha, com os filhos deles. Motoboy sacando milhões, entregando para fazer corrupção em Ministério da Saúde. Um dólar por propina na vacina. As contas públicas, senhor ministro Paulo Guedes. Rombos e mais rombos. Inflação, câmbio, atividade econômica, emprego. Passamos de 15 milhões de desempregados. Renda, nada escapa. Em cinco anos, piorou tudo. Piorou na área cultural, que está ignorada. O melhor, desprezada, tanto por Temer quanto Bolsonaro. Pioramos na área ambiental, a ponto de termos, por tanto tempo, um ministro do meio ambiente, conhecido como motosserra, pelos próprios madeireiros. Passamos a ser mal vistos na comunidade internacional, pelo desrespeito público do presidente, em relação a direitos humanos e a diversidade racial e de gênero. Menos direitos e mais empregos, eles prometiam. Os direitos foram exterminados e os empregos também, Léo de Brito. Não satisfeito, Bolsonaro e seu incompetente ministro da Fazenda ameaçam agora com a tal PEC 32 para destruir e privatizar o serviço público e entregar os recursos do SUS e da educação pública para os amigos do rei da iniciativa privada. Em cinco anos, presidente, eu peço um pouquinho de tempo a mais. meteram a mão na aposentadoria do povo, no emprego com carteira assinada, meteram a mão na indústria nacional com a inestimável cooperação do ex-juiz Sérgio Moro. Hoje, oficialmente, um juiz ladrão que roubou do presidente Lula a sua liberdade, hoje reconhecida pelo STF. Não dá tempo para falar de tudo, mas dá tempo para saber que o povo brasileiro tem de pedir, infelizmente, perdão, presidenta Dilma.